Hoje eu acordei pensando em você Muitas fitas que eu vou mandando no meu proceder Eu mesmo que estou falando, o negralha tá na voz Várias mina me esnobavam, hoje quer ser minha porta-voz Hoje é o dia em que mudei, hoje ninguém vai me esnobar Lembra quando eu tava na pior, hoje estou bem E de você eu sinto dó Hoje é o dia em que mudei, hoje ninguém vai me esnobar Lembra quando eu tava na pior, hoje estou bem E de você eu sinto dó Pega 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 Hoje eu acordei pensando em você Muitas fitas que eu vou mandando no meu proceder Eu mesmo que estou falando, o negralha tá na voz Várias mina me esnobavam, hoje quer ser minha porta-voz Hoje é o dia em que mudei, hoje ninguém vai me esnobar Lembra quando eu tava na pior, hoje estou bem Hoje é o dia em que mudei, hoje ninguém vai me esnobar Lembra quando eu tava na pior Hoje tô bem e de você eu sinto dó DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas